Oi pescador, esse vídeo é pra você! Sabemos que na atividade de pesca artesanal o público é majoritariamente masculino. Pensando nisso, preparamos dois assuntos muito importantes e necessários para esse grupo. Fique por dentro! Você sabia? Os tipos de câncer mais comum em homens no Brasil são os de pele e de próstata. Por ano, cerca de 80 mil homens são diagnosticados com câncer de pele e 65 mil com câncer de próstata em nosso país. No segundo caso, a situação é ainda mais séria, pois causa a morte de 28,6% da população masculina, afirmam os órgãos de saúde. E por que isso acontece? O crescimento dessas doenças entre o público masculino também é um sinal de resistência à tomada de algumas precauções, como o uso constante do protetor solar, no caso do câncer de pele, e o constrangimento em realizar o exame preventivo no caso do câncer de próstata. De acordo com pesquisas, 60% dos homens no Brasil só vão aos médicos após apresentarem algum sintoma grave. Você costuma ir ao médico? Com que frequência? Você já fez o exame de próstata? Você usa protetor solar? A gente, de vez em quando, usa o protetor. Só o protetor mesmo, solar. Não, é uma camisa com mão comprida, né? E um chapéu também. Porque a gente tem que ficar mais alerta em relação ao surgimento de alguma lesão que a gente vê que está sangrando, uma feridinha que não cicatriza, ou uma manchinha que é escura e muda o formato, era redondinha, fica com a borda um pouco diferente, ou alteração do relevo, cresce, muda a cor. Então é mais essa mudança mesmo do aspecto da lesão, ou ir ficar atento a alguma ferida que demora a cicatrizar. O diagnóstico, na maioria das vezes, é clínico, é suspeita a diagnóstica, mas o diagnóstico definitivo é através de biópsia. A gente tem que fazer uma intervenção, porque só o estupatológico, que é a biópsia, que confirma realmente se é um câncer de pele e o tipo de câncer de pele. Porque a abordagem também vai mudar, o tratamento também vai mudar, dependendo do tipo de câncer de pele que o paciente tiver. No início, o câncer de próstata não provoca nenhum tipo de sintoma, né? Daí a importância de fazer o exame anualmente, mesmo nos pacientes assintomáticos. Em fases mais avançadas, localmente avançadas, o câncer pode provocar alguns sintomas miccionais, né? São o que a gente fala de sintomas de trato urinário inferior. O paciente pode ter ardência para urinar, uma dificuldade, um esforço miccional, pode acordar muitas vezes à noite para urinar. Ardência são sintomas, assim, que não são específicos do câncer, mas são comuns na doença localmente avançada. E na doença metastática, quando já dá metástase, geralmente para os ossos, aí pode provocar dor óssea, cansaço, anemia, né? Então, a prevenção do câncer de próstata, na verdade, a maior maneira de se prevenir é fazer o exame anual, a partir dos 45 ou a partir dos 50 anos. E vir ao urologista e fazer o exame do PSA, o toque retal, anualmente. Outras maneiras de se prevenir o câncer de próstata seriam a prática de atividade física, evitar o consumo de alimentação com excesso de gordura animal, combater a obesidade. Isso tudo são fatores que, se você praticar, diminuiriam o risco de desenvolver um câncer de próstata. Agora que já vimos quais são os principais sinais, sintomas e diagnósticos dessas doenças, precisamos ficar atentos à prevenção. Afinal, já diz o ditado, prevenir é melhor que remediar. E nesses casos, a melhor forma de garantir a cura é o diagnóstico precoce. As indicações a seguir são para todos, mas pescador, fique atento aos riscos da sua atividade e se cuide. Evite exposição prolongada ao sol entre 10 e 15 horas. Use proteção adequada, como roupas, bonés ou chapéus de abas largas, óculos escuros com proteção UV, sombrinhas e barracas. Aplique filtro, protetor solar com fator proteção 30 no mínimo, antes de se expor ao sol. É necessário reaplicar o filtro solar a cada duas horas, durante a exposição ao sol, bem como após mergulho ou grande transpiração. Mesmo protetores à prova d'água devem ser reaplicados. Use filtro solar próprio para os lábios. Em dias nublados, também é importante o uso da proteção. As tatuagens podem esconder lesões, portanto merecem atenção. Verifique sua pele sempre. Mantenha uma alimentação saudável e peso corporal adequado. Pratique atividade física. Não fume e evite o consumo de bebidas alcoólicas. Não hesite, mantenha os exames de saúde em dia. Câncer não é brincadeira. Procure a unidade de saúde mais próxima. Pelo Sistema Único de Saúde, você encontra atendimento na Policlínica Municipal, em São João da Barra, no Programa de Saúde do Homem, no Hospital Geral de Guaruz, em Campos dos Goitacazes, e no Núcleo de Prevenção e Apoio ao Paciente com Câncer e Familiares, em São Francisco de Itabapuana. A NFX se preocupa com o desenvolvimento da atividade pesqueira da região, por isso manteremos este canal com conteúdos que contribuam para o dia a dia do pescador. Conte conosco! Até a próxima!